Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou em Brasília, no Ministério da Agricultura, e venho aqui para parabenizar e agradecer o amigo T. Nilson. T. Nilson, que é natural de São Luís Gonzaga, no Maranhão. Hoje, atualmente, está morando em Imperatriz, na cidade de Imperatriz, Maranhão, e tive o prazer de encontrá-lo em Goiás. T. Nilson é mecânico de aeronaves agrícolas e vem desempenhando um importante trabalho para o agronegócio do nosso país. Mecânico de aviões agrícolas, na parte elétrica, eletrônica, então ele que é responsável, um dos poucos no Brasil, responsável por favorecer o desenvolvimento do agronegócio no nosso país, facilitando e fortalecendo o plantinho, uma colheita dos produtos que favorecem e fortalecem a cadeia do agronegócio. Nilson, parabéns pelo seu trabalho, pelo brilhante trabalho, porque você saiu do Maranhão para estar aqui em Goiás, e tenho certeza que seu trabalho será muito abençoado. E você, que já viaja tantos estados desse Brasil, colocando as aeronaves para voarem e fazendo esse belíssimo trabalho, tornando os campos muito mais bonitos e fortes. Parabéns, muito obrigada!